Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado em uma tentativa de assalto. O crime foi na Comunidade União da Vitória, no Tarumã, Zona Oeste. Sebastião Figueira da Silva tinha 46 anos. Ele trabalhava como segurança neste comércio. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde. O sargento reformado da Polícia Militar fazia segurança do local há pelo menos 4 meses. Ele trabalhava duas vezes por semana. Mas ontem ele foi surpreendido por 3 homens armados que chegaram em um carro. O trio tentou assaltar o comércio. Sebastião reagiu e acabou atingido por dois disparos. Os tiros atingiram a cabeça da vítima. Sebastião ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio na Zona Leste. Mas morreu durante a madrugada. O corpo foi liberado às 9 horas da manhã no IML. Segundo os funcionários do local onde o crime aconteceu, os assaltos são comuns. Não, eles primeiro entram, não abordam, não, depois que ele não retorna de casa, ele fez anuncio na sala. Aí dizem isso, quanto é que o de ontem estava até com uma certinha no prato. Ele pensava que foi na hora ali que o segurador pensava que ele ia pegar uma cerveja, porque ele estava com carvão na certinha. Aí ele se afastou. Na hora que ele se afastou, foi que ele foi abordado. A polícia investiga o caso. A gente ventila a possibilidade também de participação de outras pessoas. Fala-se em latrocínio, mas também não se descarta a possibilidade dele ter sido ameaçado por esse mesmo pessoal, por conta de um trabalho que ele fez na semana passada, no outro local. Enfim, a gente está checando todas as informações. O enterro do sargento deve ser em Benjamin Constant, município onde a vítima nasceu. A vacina desenvolvida contra a dengue começou a ser testada nesta quinta no Amazonino Mendes, zona norte da capital. Convite feito e porta aberta para o voluntariado. É, para saber se a vacina contra a dengue vai funcionar mesmo, é preciso testar. Três pessoas de Manaus já entraram no programa voluntário e vão ajudar nos testes. A dona Gracineide é uma delas. Vai ajudar muita gente, é bom muitas pessoas participarem. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor para prevenir a saúde. Ao todo, 1.200 pessoas vão participar. Elas são dessa área aqui da cidade, que tem alta incidência do mosquito Aedes aegypti, mas nem todas vão ser vacinadas. Vão ser dois grupos, 600 pessoas serão imunizadas contra a dengue. As outras com outro tipo de vacina. Mas o voluntário não vai saber qual a que ele tomou. Todos foram escolhidos por sorteio. E nós não sabemos quem recebe a vacina ou não. Tem uma salinha ali atrás, escondida, que ninguém pode entrar. E só lá é que sabem se a pessoa recebeu a vacina ou recebeu uma coisa que não é a vacina. Esse é o método para a gente descobrir se a vacina funcionou ou não. Então a pessoa não sabe e muito menos a nossa equipe aqui da UBS sabe quem recebeu ou não. Em todo o país vão ser 17 mil voluntários em 13 cidades. Todos vão ser acompanhados por 5 anos. É o tempo necessário para terminar a pesquisa, conseguir o registro da Anvisa e começar a fabricar a vacina. O que a gente está vivenciando aqui é ainda uma fase experimental da vacina. Com certeza nós vamos ter aí no mínimo 3, 5 anos para que essa vacina realmente seja colocada à disposição da população. É a primeira vacina contra a dengue em estudo e se tudo der certo ela pode ser exportada para o resto do mundo. A possibilidade de nós entregarmos a vacina para alguém do mundo desenvolvido, ele distribuir e o Butantan receber royalties dessa vacina. Porque ele não tem que ficar preocupado em fazer toda essa distribuição mundial e com esses royalties seriam aplicados no Butantan em outros projetos. Mas a vacina não substitui os cuidados com o mosquito. Assim como tem a vacina que cuida dessa parte imune no ser humano, a gente precisa cuidar do ambiente para que o mosquito não nasça ali. Não deixar água parada e combater o Aedes aegypti ainda é o caminho mais curto para evitar a doença. Nesta casa foi preciso colocar capas nos reservatórios de água. Uma casa cheia de crianças, essa doença não avisa quando eu chego, então com certeza é muito importante. O Amazonas notificou 10 mil casos de dengue este ano. A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Graça Figueiredo, fez um balanço da gestão na manhã de hoje. Ela vai entregar o cargo na próxima semana. A desembargadora Graça Figueiredo ficou na presidência há dois anos. Uma das prioridades da gestão foi a construção do edifício garagem, com capacidade para 300 carros e do novo fórum, que vai abrigar as varas cíveis e será entregue em 2017. A ideia é que esta torre seja as varas cíveis vêm para cá, as varas da família, as varas da fazenda pública virão para cá. E lá funcionará somente o vórum criminal e o tribunal do júri, que é agregado ao vórum criminal. Ainda segundo a presidente, a redução de gastos em meio à crise econômica foi um desafio superado. Ela falou também sobre o afastamento da desembargadora Encarnação Salgado, suspeita de favorecer integrantes de uma organização criminosa aqui na capital. Todos nós nos entristecemos porque de qualquer forma atinge todo o poder judiciário, porque o poder judiciário só vive, ele só é respeitado pela população, pela posição e pela postura dos seus membros. Ela disse também que uma das metas do próximo presidente é melhorar a estrutura das comarcas no interior do estado. Graça Figueiredo deixa o cargo nesta segunda-feira. O desembargador Flávio Pascarelli assume a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas pelos próximos dois anos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto